Agora com o Pica do Sete. Bora, malta! Eu não queria, mas um belo dia eu vi o passar E o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar A cada repique que soa do clique daquele alicate No modo frenético o peito cético toca rebate Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico num sino Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o Sete me apanha, até acho que a senha me salta na mão Pois na carreira desta vida vai Mais nada me dá A pica que o Pica do Sete me dá Que triste fadário Que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário com o de um funcionário De um trem da Carris Se eu lhe perguntasse Se tem livre paz para o peito de alguém Vá-se lá saber Talvez eu lhe obliter o peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o Sete me apanha, até acho que a senha me salta na mão Pois na carreira desta vida vai Mais nada me dá A pica que o Pica do Sete me dá Pois na carreira desta vida vai Mais nada me dá A pica que o Pica do Sete me dá Comercial Comercial